E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vai ser uma live bem diferente, porque é um tema que, apesar de eu tratar aqui algumas vezes no perfil, no Instagram, eu nunca ministrei nenhuma aula, nenhuma palestra sobre esse tema em particular. Na verdade, eu evito, por eu não me sentir qualificado, tendo em vista que eu não estou acompanhando a parte, a vida, o mundo dos concurseiros, que é um mundo próprio, um mundo à parte, mas não que eu esteja totalmente deslocado. Na verdade, nos últimos anos, eu participei de comissão de concurso, concurso de juiz federal, participei de comissão de concurso de mestrado, doutorado, e a gente acompanha, por outras vias, o mundo dos concurseiros. Meu interesse para esse tema é mais relacionado aos meus estudos, minha pesquisa sobre aprendizagem, sobre life hacks, brain hacks, que envolvem a melhor forma de você extrair conhecimento e habilidades de um processo de aprendizagem, de estudo, de uma prática deliberada cognitiva, enfim. Para começar, eu vou falar um pouquinho da minha história como concurseiro, né? Como eu falei para vocês na descrição da live, eu parei de fazer concurso há muito tempo, há 20 anos que eu deixei de fazer concurso público, quando eu passei para juiz federal, e naquela época era uma realidade completamente diferente, né? Eu tenho várias estratégias de aprendizagem que utilizei naquela época, que eu considero valiosas, importantes, até os dias de hoje, mas, de um modo geral, hoje está muito mais aprimorado o sistema de aprendizagem, a forma de você coletar informação, a forma de você registrar informação e de treinar também, mudou bastante pelos bancos de dados que surgiram, as possibilidades que você tem de fazer simulações e assim por diante. Então, a minha ideia aqui é focar um pouco em como eu faria se eu tivesse que fazer um concurso público hoje. O primeiro ponto é uma frase que eu gosto muito, essa frase, ela acompanha a minha vida há algum tempo, especialmente depois que eu passei a fazer esportes de endurance. A gente vai ver que muita coisa do que eu vou falar aqui hoje tenta conectar dois tipos de estudos científicos, é o estudo da alta performance cognitiva com o estudo da alta performance física. Algumas pessoas sabem, mas eu sou maratonista, já corri algumas maratonas e atualmente estou num treino, se a quarentena permitir, para o Ironman, né? E, portanto, tento conhecer o funcionamento também da alta performance endurance, né? De provas de alta, de longa distância. E essa frase, para mim, ela casa com perfeição, né? Em quem vive um processo de aprimoramento de longo prazo, de médio e longo prazo. Quem está focado em metas ou objetivos tende a estar em um estado constante de frustração. Perdedores têm objetivos, vencedores têm sistemas. Você só consegue ter sucesso em qualquer atividade se você aderir a um determinado sistema que proporcione esses resultados. Não que metas sejam irrelevantes, que você não deva traçar metas, não deva ter objetivos. Claro que você deve ter, mas não deve focar nisso. O seu foco é em tentar desenvolver um sistema que lhe proporcione a alta performance. Por exemplo, se eu quero fazer um concurso público e eu foco naquele cargo, enquanto eu não conseguir ser aprovado, eu vou estar no estado constante de frustração. Por isso, é muito melhor você construir um sistema que lhe proporcione a alcançar aquele resultado do que focar no resultado. Vou dar outro exemplo para facilitar, que é o exemplo que o Scott Adams dá no livro dele. Ele diz o seguinte, imagine que você queira emagrecer. Se você focar, eu quero emagrecer cinco quilos. Se você focar nesse objetivo, você perdeu um quilo. Você ainda não cumpriu o seu objetivo, portanto você está em estado de frustração. Dois quilos, não conseguiu. Três quilos, não conseguiu. Ou seja, você estará permanentemente em busca de um resultado que você não consegue alcançar e aquilo ali deixa extremamente frustrado. Uma vez que você eventualmente consiga alcançar o resultado, o seu objetivo meio que tira a motivação de continuar e você acaba voltando ao peso anterior. Então, muito melhor do que você estabelecer uma meta de emagrecer cinco quilos, é você estabelecer um sistema de alimentação que lhe proporcione no médio e longo prazo ficar com o tipo de físico que você deseja ficar. Essa é a ideia de focar em sistemas e não em focar em objetivos. Você pode traçar objetivos? Pode. Principalmente amanhã eu vou correr dez quilômetros, semana que vem eu vou correr uma maratona. Não tem problema fazer isso, mas a ideia é que você use isso apenas como estímulo imediato. O seu estímulo de longo prazo vai ser a adesão ao determinado sistema eficiente que lhe proporcione o aprimoramento contínuo. O que é que é ter um sistema, na minha opinião? Na minha opinião, o sistema é um conjunto complexo de atividades que você vai realizar na sua vida. É um estilo de vida. O sistema é um estilo de vida. Então, envolve organizar o seu tempo e a sua atenção, como você consome o seu tempo e onde você presta atenção. A atenção hoje é a commodity mais valiosa que a gente tem, porque existe toda uma indústria que tenta capturar a sua atenção. Então, a forma como você controla e gere o seu tempo e a sua atenção é decisiva para você ter um bom sistema que lhe proporcione o desenvolvimento pessoal, cognitivo, físico e assim por diante. Envolve controle de hábitos e de rotinas. Eu gosto de dizer que tudo aquilo que eu consigo encaixar na minha rotina, eu sei que vai virar hábito e, portanto, vai fazer parte da minha vida, vai entrar no meu estilo de vida. Quando eu decidi fazer triátilo, uma das dificuldades que eu tive foi encaixar uma rotina de treinos, me proporcionar correr, pedalar e nadar. Porque eram três esportes diferentes que eu nunca tinha feito natação nem ciclismo, portanto, eu tive que encaixar na minha rotina. Existe toda uma ciência de formação de hábitos. A gente vai falar um pouco disso no próximo tópico. Mas a ideia é que, se você quiser incorporar qualquer hábito no seu sistema de vida, você tem que começar sem se preocupar com resultados, com eficiência, com performance. Comece fácil e só depois se preocupe em aprimorar. Então, esse controle de hábito é essencial. Outro ponto, conexão e engajamento. Você tem que estar conectado, engajado. A gente vai falar daqui a pouco sobre o conceito de flow. Flow é uma fórmula mágica da alta performance. Não existe nenhum atleta ou enxadrista ou músico de alta performance que não viva alguns momentos de sua vida em estado de flow. O que é o flow? É uma conexão tão intensa com aquela atividade que você está fazendo que tudo passa, que você perde a noção do tempo, você perde a noção de espaço. Você está ultra concentrado naquela atividade. Como é que você consegue isso estudando para concurso? Fazendo uma boa seleção de material que você gosta e reconhecendo o valor, a importância daquilo que você está fazendo. Não é tão fácil. Eu reconheço que o estudo para concurso é inimigo do flow, mas quanto maior a sua conexão com o seu material de aprendizagem, maior vai ser essa possibilidade de você entrar em estado de fluxo, de flow, que é um estado de alta concentração e imersão, que vai ser realmente a fórmula do sucesso. Uma coisa que é importante perceber é que não é fácil entrar em estado de flow. O estado de flow é um estado que você não controla, você não escolhe. É algo que acontece sem a sua consciência. Você não tem a intenção, a deliberação de entrar em estado de flow. Mas quando ele ocorre, você tem que aproveitar ao máximo e tem que saber que aquilo ali são os momentos efetivos de máxima aprendizagem. O automonitoramento parece ser incompatível com a ideia de metas que eu coloquei lá na frente, que você não deve se preocupar com metas. Mas o objetivo do automonitoramento é apenas medir a eficiência do seu sistema. Automonitoramento é um instrumento. Automonitoramento é uma forma de você perceber se você está evoluindo. É uma ferramenta importante. O que é o automonitoramento? É você se conhecer. Você conhecer o seu estágio atual, o seu estágio passado, se você já estivesse automonitorando há mais tempo, e tentar estabelecer se aquilo que você está fazendo está produzindo alguma melhora nesse estágio que você está fazendo, no seu nível atual de conhecimento. Essa é a única função do automonitoramento. Você estabelecer, tipo assim, vou estudar quatro horas por dia. Isso é inútil. Isso não tem importância nenhuma. O ideal é que você tenha um processo de automonitoramento para saber qual é o seu nível, a sua capacidade de concentração diária, e a partir daí tentar se aprimorar cada vez mais, evoluir cada vez mais. O mais importante, o mais importante de tudo, curtir o processo. Você só... É estilo de vida. É estilo de vida. É um sistema de vida. Você só consegue viver isso no médio e longo prazo se você estiver curtindo, se você estiver aproveitando, se você estiver no processo de constante desgosto, desânimo, desmotivação, você vai desistir, ou então vai ser um sofrimento desnecessário por muito tempo. É por isso que eu sou muito crítico de alguns modelos de motivação que se adotam aí por aí, alguns coaches, ou até alguns professores de concurso, que colocam o estudo como atividade árdua, uma luta diária em que você está ali no sacrifício para vencer uma persistência. Isso não funciona no longo prazo, no médio prazo. Pode ser que funcione no curto prazo, mas no longo prazo você só consegue um sistema eficiente de aprendizagem se você estiver sentindo prazer, se você está gostando daquilo que você está fazendo. Esse é um dos pontos mais importantes que eu acho e que está tudo errado quando eu olho para o que está acontecendo na indústria do concurso. Na indústria do concurso, o que eu vejo são as pessoas diariamente se lamentando por estarem sofrendo, por terem que estudar, por terem que aprender coisas que não gostam. Isso é o contrário do espírito da aprendizagem. Não vai acontecer a aprendizagem se for nesse espírito. Você vai sofrer desnecessariamente. A dor é inevitável. Você vai ter alguns momentos de esforço cognitivo, você vai ter alguns momentos que você vai ter que tentar se superar, mas o sofrimento é opcional. Essa é uma frase que tem de um famoso maratonista que diz a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O sofrimento é opcional. Se você se engajar e estiver conectado com o que você está fazendo, não há necessidade de sofrer. Aqui eu vou usar uma lógica do endurance, da alta performance física, apenas para vocês terem uma base de como é que uma coisa pode ajudar a outra. Só um detalhe. Quando a gente fala de endurance, eu estou falando de provas tipo maratona, Ironman, pentathlon, provas de longa duração. A grande vantagem desse tipo de estudo, desse tipo de ciência, que já foi formada em termos da endurance, é que eles têm níveis muito mais objetivos de medir o sucesso. Eles estão medindo atletas que ganharam Olimpíadas, que ganharam Ironman. Então, eles têm como fazer uma análise do que funciona e do que não funciona com muito mais precisão do que na área cognitiva. Portanto, é interessante você perceber como é que evoluiu a ciência do endurance, da alta performance física, e tentar adequar isso na medida do possível para a performance cognitiva. É possível fazer essa adequação. E eu já adianto uma coisa. Mesmo no endurance, existem algumas técnicas que são mais eficientes, existem algumas técnicas que funcionam para uma maior quantidade de pessoas, mas existem... Mesmo essas técnicas mais eficientes não funcionam para todo mundo. Mesmo essas técnicas dependem de uma espécie de individualização de treino. ou seja, o treino para duas pessoas pode ser diferente. Pode ser até o mesmo treino, mas os resultados podem ser diferentes no médio e longo prazo, porque cada corpo, cada pessoa reage diferentemente a um determinado tipo de estímulo. Então, aqui é uma ideia muito básica que eu não vejo o pessoal utilizar em concurso público. E eu confesso que se eu fosse fazer uma preparação para concurso público, a primeira coisa que eu fazia era periodicizar a minha aprendizagem, fazer uma periodização. Por que isso? Porque você vai precisar de um tipo de desenvolvimento cognitivo que vai variar ao longo do tempo. Por exemplo, no endurance, eles costumam fazer periodicização anual, semestral, ou até de quatro anos, até mais longas. Aqui eu vou colocar a base de uma periodização anual. Imagine que você vai fazer uma prova no final do ano e, portanto, você vai periodicizar o seu treino em 12 meses, em um ano. O que é que eles fazem? Eles fazem uma parte do ano vai ser treino base. Esse treino base, para quem já tem experiência, varia de três a seis meses. Então, quase a metade do ano vai ser para o treino base, que é um treino de baixa intensidade onde você vai aumentando gradualmente o volume de treino. Ou seja, você começa fácil e vai cada vez mais ampliando a sua capacidade de manter aquele tipo de esforço por mais tempo, visando a adaptação e a manutenção. O objetivo desse período base é você criar o hábito, é você criar a rotina, você criar a persistência, a disciplina, que todo dia está fazendo aquela atividade. Por isso, tem que ser fácil. O período base é um período super fácil. Se você pesquisar sobre período base na corrida dos maratonistas, eles estão sempre em treinos de baixa intensidade. É muito leve o treino, durante três, quatro, cinco, seis, sete meses. Aí depois eles passam para um treino específico. Esse treino específico, você continua mantendo uma parte do treino base, boa parte do treino vai ser leve, mas você vai incluir gradativamente alguns treinos de alta intensidade, que vão aumentando cada vez mais de intensidade ao longo do tempo. Tem uma fórmula, que é uma fórmula que veio do videogame, que é a fórmula dos 4%. Essa fórmula do 4% é uma forma que você tem de viciar o jogador de videogame. Se você quiser aumentar o engajamento de um jogador, você aumente o nível de dificuldade a cada nova fase em 4%. Essa é a ideia base. E, portanto, você poderia adequar isso também para os treinos físicos. Se você quiser engajar, conectar, facilitar o processo de flow, aumente cada vez mais a intensidade no nível que seja apenas um pouquinho acima da sua capacidade atual, 4%, por exemplo, para que você possa manter a motivação. se você colocar um nível de esforço muito alto, você vai desmotivar. Você não vai conseguir ter essa vontade de continuar, porque é meio decepcionante. Você está ali sempre no seu limite. Então, tem que ser sempre um aumento gradativo de 4% a 4% nessa fase de treino específico, nessa fase de alta intensidade. É diferente do treino base, onde o volume pode ser 10% a mais. Geralmente, é 10% a mais a cada semana. O treino específico, ele tenta mimetizar, emular, tenta copiar as condições de prova. Então, ele tem uma função de construir determinadas habilidades específicas para ele preparar justamente para aquela prova que você vai fazer. Então, é onde você vai tentar fazer treinos o mais parecido possível com as condições reais que você vai enfrentar no futuro. Antes da prova, os atletas de alta performance, e aí vale também para concurso, deveriam viver uma fase de polimento. É uma fase em que você diminui o seu ritmo, diminui o seu volume para recarregar as energias. Isso varia de prova para prova, depende do tempo de treino que você está tendo. Por exemplo, na maratona costuma ser duas, três semanas de polimento. Você vai reduzir muito o volume, vai reduzir a intensidade, vai apenas manter o seu condicionamento físico e vai usar essa fase para se energizar, recuperar suas energias e também se preparar mentalmente para o dia da prova. Então, basicamente, a fase de polimento é uma fase de pouco treino, menos treino, não tantos treinos, e mais concentração. Tentativa de concentração para tentar evitar a ansiedade, evitar problemas psicológicos que podem afetar o desempenho naquele momento da prova. Tem um aspecto interessante que se eu vi no Mark Allen, Mark Allen é um ultracampeão de triatlon, ganhou seis vezes o Iron Mancona, que é o mais difícil do mundo, e ele tem uma dica prática. Todo mundo pensa que você deve dormir bem na véspera da prova, só que ele diz, olha, é impossível dormir bem na véspera da prova. Na véspera da prova está todo mundo ansioso, está todo mundo nervoso, aquilo ali é o dia que você se preparou o ano todinho. O ideal é você começar a dormir bem dois ou três dias antes da prova. Nos dois ou três dias antes da prova, durma o máximo que você puder, tente fazer a recuperação mental nesse período. E aí no dia da prova tente dormir bem, tente fazer o máximo para dormir bem, mas ele sabe, ele tem consciência de que isso não é possível. E uma vez que você faz a prova, como você está inserido em um sistema, ou seja, o seu processo não para por aí, você vai tentar se recuperar para iniciar um novo ciclo. Essa é mais ou menos a ideia do Endurance, que funciona muito bem para concurso. Eu faria isso se eu fosse estudar para concurso esse dia. Treinamento básico, treinamento específico, polimento, recuperação, próxima fase. Por que isso? Porque quando você está se preparando e focando no sistema, o seu objetivo não para quando você termina a prova. Você está querendo criar um modelo de vida que seja autossustentável a cada ciclo. É mais ou menos como você... Ah, eu quero correr uma maratona. Se você passar o ano todinho para correr uma maratona, terminou, correr uma maratona e a partir daí parou, um mês depois você vai estar totalmente fora de forma, totalmente... Todo esforço que você teve para alcançar aquele resultado vai ser jogado no lixo. Então, a ideia é você criar um sistema de vida que lhe proporcione manter uma alta performance cognitiva sempre, constantemente. Essa é a ideia de focar no sistema e não nos objetivos. Eu mostrei esse slide quando eu falei sobre leitura de alta performance. Deixa eu até colocar aqui outro que facilita. Essa imagem, para mim, ela é muito importante para quem está no processo de aprendizagem. Obviamente, também vale para concurso. Porque, geralmente, quando a gente pensa em aprendizagem, a gente pensa apenas no input, na entrada da informação, que é o processo de leitura, assistir aulas, palestras, ouvir podcast, ouvir audiolivros. Isso é importante, mas não é suficiente. Isso é um pedaço da aprendizagem. A aprendizagem mesmo vai ocorrer com o uso da informação, com o output. E perceba que aqui nós estamos diante de dois tipos de funções. A função do input é jogar conhecimento na sua mente. A função do output é treinar habilidades e consolidar aquela informação. Numa prova de concurso, o mais importante não é o conhecimento. O concurso mede o seu conhecimento, mede a sua capacidade de acumular conhecimento, de memorizar informações, sem dúvida nenhuma. Mas ele também mede, talvez até com muito mais intensidade, algumas habilidades. Algumas habilidades como gestão de tempo, habilidades comunicacionais, escrita, criatividade, improviso, raciocínio lógico. Mesmo que não cobrem raciocínio lógico, você vai precisar interpretar um texto, vai precisar chegar a conclusões e resolver questões que você não sabe, não tem um conhecimento para resolver. E isso você constrói através do output. É por isso que no processo, mesmo para o estudo para o concurso, o output, ele deve receber uma atenção maior do que o input em termos de tempo, de dedicação de tempo. Eu não quero dizer uma fórmula mágica, selecione 30% do seu tempo para o input e 70% para o output. Mas eu diria que sempre dedique mais tempo da sua agenda para o output do que para o input. O input, ele é mais fácil, ele é mais leve, ele cria uma ilusão de fluência, aquela ilusão, isso aí eu estou aprendendo, estou sabendo. Mas é enganador, ele não gera aprendizagem efetiva. Aqui vem mais uma vez aquela ideia de que o cérebro está programado a jogar fora informações inúteis. Nosso cérebro é uma eficiente máquina de filtrar o que é relevante do que é irrelevante. Se você joga no seu cérebro informação e não usa essa informação, o cérebro vai interpretar isso como irrelevante, vai jogar fora. Se você usa a informação, o cérebro vai entender isso como relevante. Ou se você repete aquela informação várias vezes, ele vai entender isso como relevante. Então a fórmula que você tem para mostrar para o seu cérebro que aquela informação é relevante é por meio do output. Por isso que não adianta você passar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 horas por dia lendo ou assistindo aulas porque isso não vai gerar aprendizagem. O que vai gerar aprendizagem é o processo de leitura de input mais o processo de output. que é o que se chama convencionalmente de aprendizagem ativa, metodologias ativas, mas na verdade é o uso da informação. Fica enganador porque não há uma hierarquia, não há uma hierarquia desses métodos. É óbvio que alguns são mais eficientes em termos de conseguir consolidar melhor a memória, mas cada um treina determinados tipos de habilidades. Se você quiser, por exemplo, se a sua preocupação for concentração, a leitura é mais eficiente do que assistir uma aula por vídeo. Se você quiser, por exemplo, ganhar tempo, você ouvir um audiobook em velocidade 2, você vai conseguir acumular o máximo de informação possível. Vai ter pouca eficiência em termos de consolidação da memória, mas em termos de aprendizagem, você vai estar acumulando informação de algum modo. Boa parte dessa informação vai ser jogada no lixo. E a mesma coisa nos outputs. Cada função dessa tem um objetivo. Dar aula costuma ser o mais eficiente porque é rápido, mais rápido do que escrever um texto. E você treina capacidade, habilidades comunicacionais, estruturação de ideias, que é fundamental. Você recupera a informação que você recebeu. Tudo isso gera esforço cognitivo e, portanto, gera aprendizagem. Só que escrever o texto também é importante. A escrita geralmente é negligenciada por quem estuda para concurso. Porém, vai ser importante não só para a fase subjetiva, a fase dissertativa que você vai ter que escrever, mas também porque ela é uma forma interessantíssima de você construir estilo de linguagem e estruturação de ideias. Não se iludam. Se você quer passar no concurso, você precisa ser um bom estruturador de ideias. Eu falei para vocês que eu participei da Banca de Juízo Federal da 5ª Região no ano retrasado e corrigi, sei lá, centenas de provas de pessoas de alta performance, pessoas que passaram na primeira fase da prova objetiva. Ou seja, as pessoas que chegaram na fase de sentença eram muito boas. Depois de eu ter corrigido, sei lá, 80, 90 provas, eu consegui identificar, consegui ter uma capacidade de perceber quem ia ser aprovado apenas olhando os primeiros parágrafos. Dois, três parágrafos e eu diria esse cara é bom, esse cara vai passar. E como é que eu sabia isso? Depois que eu corrigia, depois que eu dava a minha nota, eu comparava com a nota dos outros candidatos, dos outros avaliadores. E invariavelmente eu acertava. Ou seja, eu tinha uma capacidade de prever quem ia passar olhando três parágrafos da prova do cara. Como é que eu sabia isso? Porque naqueles três parágrafos ele demonstrava que tinha um estilo de linguagem elegante, que tinha um domínio do conhecimento ao ponto de conseguir estruturar bem a informação e apresentar para quem vai corrigir a prova, para quem vai avaliar. E conseguia também, em poucas palavras, impactar, gerar um impacto que depois ia se refletir no restante da questão. Então, não se iludam, treine a habilidade de escrever, não só a questão de escrever tecnicamente, mas escrever com elegância, escrever com objetividade, escrever com clareza. São habilidades que valem para a vida, não valem apenas para o concurso. E aqui tem um outro aspecto interessantíssimo. Estudar para concurso é conhecimento, muita parte desse conhecimento você não vai aproveitar para a vida, mas também habilidade. E a habilidade você aproveita para a vida. Capacidade, disciplina, persistência, memorização, concentração, foco. Todas essas habilidades que você precisa treinar, desenvolver quando está estudando para concurso, vão servir para a vida toda. Portanto, mais uma razão para você focar mais no output. Mesmo que eventualmente você não queira continuar na vida de concurseiro, você vai levar para outra profissão essas habilidades que você adquiriu. E o inverso também é verdadeiro. Muitas pessoas dizem ah, professor, mas eu passo oito horas da minha vida trabalhando, eu não tenho tempo para estudar. No trabalho, você treina habilidades. Quase todo trabalho envolve habilidades comunicacionais, o que chamam soft skills, negociação. Essas habilidades, raciocínio lógico, se você usar o trabalho como oportunidade de desenvolver habilidades que vão ser instrumentais importantes para o concurso, o trabalho pode se tornar um aliado desse processo. É óbvio que eu sei que tem um esforço cognitivo que é feito durante o trabalho que vai prejudicar a fase de aquisição de conhecimento, sem dúvida nenhuma, mas lembrem-se, concurso não é só aquisição de conhecimento, também é desenvolvimento de habilidades. Aí vem aqui a frase que eu queria colocar, fazendo uma brincadeira com a frase do Scott Adams. Perdedores preocupam-se apenas em acumular conhecimento, vencedores querem aprimorar habilidades. Essa é a principal razão de você estar estudando, aprimorar habilidades, não é acumular conhecimento. Conhecimento hoje, eu diria que é até uma perda de tempo em termos de importância, em termos de importância, porque qualquer informação que você queira, você busca no Google, você consegue no Google. E para concurso, você tendo o domínio dos fundamentos e dominando determinadas habilidades, como interpretação, raciocínio lógico, associação de ideias, estruturação de ideias, você consegue achar resposta sem precisar dominar todo o conhecimento. Eu vou dar um exemplo da minha prova de juiz federal. Caiu uma questão, a dissertação, era sobre consentimento do ofendido. consentimento do ofendido, se você pesquisar nos manuais, é um parágrafo que tem nos manuais, é muito pouco que tem. E a prova eram dez páginas que eu tinha que escrever sobre consentimento do ofendido. Então, o que eu fiz? Eu tenho conhecimento básico do que é o consentimento do ofendido no direito penal. Eu tenho uma noção bem geral, mas eu tenho que desenvolver dez páginas sobre isso. então comecei a pensar em exemplos, em associar ideias, pensei na eutanásia, falei sobre a eutanásia, pensei na luta de boxe, ou seja, eu fui construindo uma história a partir de determinados exemplos que me vieram à mente, estruturando o meu texto no formato que fosse palatável, e no final das contas eu fui a segunda maior nota, sem saber muita coisa sobre consentimento do ofendido e não sendo o direito penal o meu forte. ou seja, como é que eu consegui isso? Por meio de determinadas habilidades, improviso, criatividade, estilo de linguagem, foram essas habilidades que me proporcionaram seu segundo lugar na prova de dissertação e não o conhecimento em direito penal. Habilidades. Uma das fórmulas mais importantes para aquela fase de treinamento específico é você resolver questões, porque resolver questões vai permitir que você use a informação, portanto consolidar a memória é um output, resolver questão e também vai lhe permitir desenvolver determinadas habilidades. Mas aqui tem uma falha que muita gente acha que o objetivo de resolver questão é resolver o máximo de questão possível, como uma forma de aprendizagem para acumular conhecimento. Pode ser também, a gente vai falar sobre o pré-teste onde a resolução de questão pode ser uma forma de acumular conhecimento, mas o principal objetivo de resolver questão não é acumular o conhecimento. O objetivo principal de resolver questão não é funcionar como uma espécie de complemento à leitura ou como avaliação do que você leu, do que você assistiu em termos de aula. Não é essa a principal função, principalmente se você estiver fazendo um alto teste. Eu não estou falando de avaliações que são feitas na escola, na faculdade, não, eu estou falando você aprendendo por meio de questão, você resolvendo questões para aprender. A função de resolver questão é desenvolver determinadas habilidades. E aqui, mais uma vez, a gente pode se valer do conhecimento do endurance, da performance física. Por quê? Porque eles fazem simulações de prova em várias condições para treinar habilidades. uma fórmula muito conhecida de resolver questão que é a mais usual que todo mundo faz é tentar fazer uma simulação da prova nas mesmas condições da prova. Emular a prova usando as mesmas condições. O ideal é que você faça essa simulação básica no mesmo horário da prova. Se a prova for de tarde, você tem que fazer simulações, várias simulações no período da tarde. O ideal é que você faça isso consistentemente, pelo menos uma vez a cada semana, reproduzindo exatamente as mesmas condições da prova. O ideal é que você, por exemplo, se você for fazer uma simulação para uma prova de juiz, você tente reproduzir as condições daquela prova. Se a prova for pesquisada, também pesquise no momento que você estiver fazendo a simulação. Você não pode usar música, então não faça simulação ouvindo música. tente reproduzir a mesma condição. Esse é um formato para você se acostumar com as condições da prova. Esse é o objetivo da simulação básica. Mas tem outros tipos de simulação que a gente poderia pensar. Aqui eu estou falando muito mais em termos de usar a criatividade e a imaginação para treinar determinadas habilidades que a simulação básica não proporciona. Isso aqui eu fiz com meu filho. Meu filho foi treineiro agora no Enem e eu passei alguns meses com ele fazendo alguns tipos de simulações diferentes. Ao invés de simplesmente ele resolver provas, porque ele já fazia a simulação na escola, a simulação básica, então eu optei por com ele fazer um treino diferente. O treino que eu fiz com ele foi, olha, vamos fazer hipersimulações e simulações fuse. O que é que é a hipersimulação? É você pegar, por exemplo, dez questões da prova, aleatórias, embaralhadas, eu vou já dizer por que é importante isso e fazer com que ele responda o mais rápido possível. Você primeiro mede mais ou menos a velocidade que ele faz cada questão, uma simulação normal. No tempo normal dele, por exemplo, ele fazia em um minuto e trinta cada questão. E eu falei, olha, a partir de agora a gente vai fazer dez questões em um minuto. Faça rápido, faça pensando o mínimo possível. O objetivo não é desenvolver conhecimento, o objetivo é você criar a capacidade de fazer o raciocínio rápido. Na medida em que ele se acostumou a fazer as questões em um minuto, a gente reduziu para 50 segundos. Então, você vai desenvolvendo essa capacidade de hipersimulação. Na hipersimulação, você coloca um ritmo acelerado, é mais curto, não é uma simulação de quatro horas, é uma simulação de meia hora, no máximo 40 minutos, um pomodoro, digamos assim. E o objetivo é que ele faça o mais rápido possível para desenvolver a habilidade de raciocínio rápido. Por que isso? Porque pode ser que no momento da prova esteja faltando 30 minutos para acabar a prova e ele tenha ainda 20, 30 questões para fazer. Então, ele vai precisar fazer isso rápido. E, portanto, ele vai estar preparado já para fazer rápido. Óbvio que a qualidade não vai ser a mesma do que se ele estivesse fazendo lenta, mas ele vai conseguir fazer mais rápido. Outra vantagem dessa hipersimulação, desse exercício rápido, é que vai treinar um tipo de capacidade que é a aprendizagem consciente, aprendizagem implícita, aprendizagem sensorial. Se vocês pesquisarem, é muito avançada essa parte. Parece loucura, mas funciona. Inclusive, se você quiser aprender música, por exemplo, uma das formas mais fáceis de aprender música, muitos programas de computador fazem isso, é por meio da aprendizagem sensorial. o que é isso? É feedback rápido, feedback rápido e vai aumentando a dificuldade gradativamente, gradualmente. Então, você vai acelerando, aumentando e dando feedback imediato. Na hipersimulação, o ideal é que o feedback seja imediato. Fez a questão, acertou, errou, errou, próxima, aí depois você volta para aquela que você errou e aí você, uma vez que acertou, passa para a próxima. Ou seja, essa é a ideia da hipersimulação e o objetivo é justamente tentar desenvolver a capacidade de identificar rapidamente padrões na prova. A simulação FUSE, que eu coloquei antes aqui, mas a gente vai falar agora, ela tem outro objetivo. Ela tem um objetivo para preparar o seu corpo e a sua mente para condições adversas. Quando você estiver numa prova, por exemplo, quando eu fui fazer a prova de juiz, tinha um carro de som fazendo barulho do lado de fora e a gente pouco podia fazer, porque estava lá o som truando e eu fazendo a prova. Por sorte, eu sou introvertido, então eu tenho a capacidade de se desligar do mundo e de me concentrar introspectivamente naquela atividade mental que eu estou fazendo. Essa é uma habilidade que eu desenvolvi desde a minha adolescência, a capacidade de conseguir ler ao redor de uma multidão ao meu lado. Uma forma de você desenvolver isso é você criar simulações FUSE. Por exemplo, você pega a mesma condição da simulação básica, só que você vai fazer numa praça de alimentação de um shopping. obviamente que nessa época de quarentena não, mas procure fazer algo que seja fora do padrão. Por exemplo, faça uma simulação básica com o som na altura, uma música chata perturbando o seu ouvido, tentando desenvolver a capacidade cada vez mais, ou seja, aí é um processo lento e gradual de costume, de hábito, de desenvolvimento de capacidades e habilidades que exige aprimoramento. Então, coloque a temperatura do ar-condicionado o mais frio possível ou estude no lugar super quente. Por quê? Porque essas condições podem ocorrer durante a prova e você tem que estar preparado para tudo. Então, fazer esse tipo de adversidade voluntária faz parte do processo de aprendizagem. Questões embaralhadas, por que que é importante um erro muito comum quando você está estudando por questão de concurso? é você pegar eu vou responder dez questões de constitucional e aí você começa a resolver questões de constitucional. A premissa desse tipo de aprendizagem é que o objetivo de resolver questão é apenas consolidar conhecimento. Se eu estudei constitucional, eu vou fazer questões de direito constitucional. Só que o objetivo de resolver questão não é apenas esse. Durante uma prova, você não está, nem sempre vem identificado, essa questão é de constitucional, essa questão é de penal, nem sempre ocorre isso. Uma das habilidades que você precisa para identificar a questão, para você fazer bem uma prova, é você identificar a natureza daquela questão, a natureza do problema que aquela questão exige. Então, embaralhar as questões, fazer questões de penal, sem saber quais são, penal, constitucional, tudo embaralhado, faz parte também do processo. Também é importante que você treine isso, porque na medida que você estiver resolvendo, você vai também desenvolver a habilidade de, ao ler aquela questão, conseguir inferir qual é a matéria, qual é o problema que ela quer resolver e isso você vai evoluindo com o tempo. Ou seja, aqui a ideia, veja bem, não é criar, eu coloquei isso aqui como exemplo, lá no meu livro eu enumero uns cinco ou seis tipos de simulações que você pode criar a partir, pode fazer gamificação, pode fazer várias técnicas de simulação usando a criatividade. Eu usei essas apenas para vocês perceberem, que resolver questão não é simplesmente pegar, sentar a bunda na cadeira e resolver cem questões por dia. Pode até ser legal isso, mas só que isso não gera o efeito mais importante que é treinar determinadas habilidades onde condições adversas, embaralhamento, dificuldades vão ajudar, vão ajudar a desenvolver essas habilidades. E aí vem o pré-teste. O pré-teste, ele é uma técnica muito valiosa, só que ela é perigosa. O pré-teste basicamente é você, antes de fazer o input, antes de você adquirir o conhecimento sobre um determinado assunto, matéria, você primeiro faz algumas questões, tenta fazer algumas questões sobre aquela matéria e depois vai estudar. Qual a importância disso? A importância disso é preparar a sua mente para o input. É você direcionar a sua atenção para aquilo que importa, para aquilo que costuma ser cobrado. Então, quando você tem uma noção dos problemas que costumam ser cobrados naquele assunto, através de pré-testes, você, quando for fazer o input, o input se torna mais eficiente. Isso é fato. Por que é perigoso? Porque ele, o pré-teste, ele precisa selecionar determinadas questões que sejam relevantes. Então, não basta você pegar uma prova aleatória de direito constitucional, fazer um monte de questão ali sem saber de nada, errar tudo, que faz parte do pré-teste, o objetivo do pré-teste é errar, porque quando você for aprender a matéria, muito provavelmente aquelas questões não são fundamentais para entender o direito constitucional. O ideal é que um professor faça a seleção das questões que são fundamentais, sei lá, 10, 15, 20 questões fundamentais, você tente resolver aquelas questões sem o input ainda, você vai errar e é normal, um dos objetivos desse tipo de simulações em condições adversas, em condições inusitadas, é que você se prepara para o erro, o erro faz parte da simulação. Errou, legal, é bom, é positivo, é um indicativo de onde você deve focar. Eu errei essa questão, tenho que focar mais nisso. Então, ajuda, o erro ajuda a identificar esses pontos falhos, esses pontos cegos na sua aprendizagem. E o pré-teste, portanto, eu recomendaria que você fizesse o pré-teste se você tivesse um professor, alguém que domine, ou algum amigo que domine aquela matéria, que selecionassem algumas questões para que você fizesse. Você peça para alguém, olha, professor, quais são as 10 questões mais importantes de direito condicional? Separem algumas questões objetivas para resolver. Pode ser, se você não estudou condicional, pode ser que você erre tudo. Maravilha, esse é o objetivo do pré-teste. Quando você estiver estudando, aí sim, a sua mente vai estar direcionada para aquele assunto. Mas percebam aqui, que eu estou aqui apenas fazendo um jogo, usando a ideia de resolver questão de simulações como uma parte do treino específico para desenvolver determinadas habilidades. Caminhando aqui já para algumas fases finais. Estudar em grupo. Estudar em grupo é eficiente, não é eficiente, vale a pena, não vale a pena. Aqui varia em vários aspectos, varia muito. Eu já digo que quem é introvertido como eu se energiza melhor sozinho. um dos princípios, uma das definições de introversão é que você se energiza melhor a sua capacidade de recuperar energia, de você ficar bem quando você está só. Por outro lado, se você é introvertido e você está ao redor de multidão, de outras pessoas, principalmente pessoas que você não conhece, a tendência é que o seu desgaste energético seja mais rápido. Multidões drenam a energia da mente introvertida. Por isso que a mente introvertida muitas vezes prefere sair mais cedo de uma festa, às vezes até ficar trancado no banheiro por algumas horas para recuperar a energia. Já uma mente extrovertida pensa de modo diferente. A mente extrovertida ela tende a se energizar quando está diante de outras pessoas, quando está em situações de relacionamentos com muitas pessoas, numa aula, por exemplo. Então, o estudo em grupo pode ser mais eficiente para quem é extrovertido do que para quem é introvertido. Mas mesmo para o introvertido, o estudo em grupo pode ser valioso em alguns aspectos. Primeiro, tem o efeito Hawthorne. O efeito Hawthorne diz que você costuma ter a sua performance melhorada, você tem um desempenho melhor quando você tem a percepção de que está sendo observado. Então, você estudar em grupo gera aquele efeito de você estar sendo visto que faz com que você tente se dedicar um pouco mais. Então, há um aspecto motivacional no estudo em grupo. Outro aspecto, outra vantagem, divisão de tarefas. Como a gente viu no slide passado, resolver questões envolve várias simulações que você vai ter que fazer e o ideal é que outra pessoa faça a seleção das questões. Óbvio que eu sei que hoje existem sites que fazem embaralhamento de questão que ajudam muito. Mas, às vezes, você quer fazer uma simulação real e o ideal é que essas questões sejam preparadas por outras pessoas. Ou um pré-teste, por exemplo, como eu falei. Quando você está em grupo, você pode dividir tarefas. Cada um preparando o material que vai ajudar o outro nessa parte de simulações. Inclusive, podendo se fazer simulações em grupo para poder mimetizar a condição da prova em que outras pessoas também vão estar presentes. Outra vantagem do estudo em grupo, principalmente quando você tem um grupo diversificado com várias habilidades. Um domina uma matéria, outro domina outra matéria. Esse estudo em grupo diversificado vai permitir que você ilumine determinados pontos cegos. Basicamente, uma fórmula muito básica de estudo em grupo é você fazer algumas questões, 20, 30 questões, e corrigir em conjunto. Na medida em que alguém vai errando, alguém vai explicando. Alguém que saiba a resposta explica por que aquela resposta foi errada. É uma forma muito dinâmica, muito rápida e muito eficiente de aprendizagem, porque você consegue rapidamente descobrir o ponto de erro. Outra vantagem do estudo em grupo, habilidades comunicacionais. O grupo permite que você consiga desenvolver habilidades comunicacionais. o método Feynman, que é dar uma aula sobre o tema que você está aprendendo, é um método básico e, às vezes, outra pessoa pode ajudar você a desenvolver essa técnica. Uma dica que eu dou para quem está estudando em grupo é que os grupos não sejam muito grandes, três, quatro, cinco pessoas no máximo, todos estejam na mesma sintonia e, quando alguém estiver dando uma aula para o grupo, o grupo faça o papel de advogado do diabo, no sentido de sempre buscar mais explicação sobre aquele tema. Porque, na medida em que você tem alguém no grupo que diz, olha, eu não entendi, pode repetir de novo, a pessoa vai se esforçar a tentar explicar aquela matéria sobre outra perspectiva e isso gera aprendizagem. Então, é interessante que o grupo esteja de acordo quanto a isso. O objetivo do grupo é desenvolver habilidades comunicacionais e não só adquirir conhecimento. Só que tem um problema, o único problema do grupo, por isso que ele não pode ser a única forma de estudo, é que o grupo se movimenta na velocidade da parte mais lenta. Isso é uma... Para quem é ciclista sabe que esse é o princípio do pelotão. O pelotão, ele anda na velocidade do mais lento. E, portanto, muitas vezes a aprendizagem em grupo, ele gera uma... Menos eficiência em termos de tempo, de velocidade da aprendizagem. Então, por isso que eu acredito que um dos pontos importantes é que, primeiro, estejam mais ou menos todos no mesmo nível. Não precisa ser exatamente no mesmo nível, mas todos, pelo menos, com a mesma intenção de ficar no mesmo nível e crescer juntos, fazer um processo de crescimento juntos e que não seja um único método de aprendizagem. O método de aprendizagem principal, na minha ótica, tem que ser o solitário e o estudo em grupo como ferramenta motivacional para que você consiga dividir tarefas e também tornar eficiente determinados tipos de aprendizagem que exigem habilidades comunicacionais e eliminação de pontos cegos. Ok? Pronto. A gente está caminhando já para a parte final e essa parte final costuma ser a mais negligenciada e ao mesmo tempo a mais importante. Eu tenho um capítulo específico sobre descanso no meu livro e eu tenho certeza que ele vai ser o capítulo menos lido, mas ao mesmo tempo vai ser o mais importante. crescimento em ganhos vem em períodos de descanso. Essa fórmula é a fórmula básica da alta performance cognitiva e física. Nenhum atleta, todo atleta sabe que o desenvolvimento ocorre quando você está parado. Geralmente, se você pegar, por exemplo, um atleta, um halterofilista, o halterofilista ele vai destruir o músculo dele, vai destruir durante o exercício. o objetivo do halterofilismo é destruir o músculo, destruir o máximo de fibra muscular possível para quando ele estiver descansando, estar recuperando, estar sendo reconstruído e, portanto, ele está se fortalecendo a partir dali. Então, o descanso ele gera o ganho. É isso que a frase da Amélia Boone quer dizer. A mesma coisa com performance cognitiva, com esforço cognitivo. Você está ali trabalhando neurônios, mas no momento de descanso é que esses neurônios vão ser conectados e, portanto, você tem que descansar. Alguns autores, para quem conhece a ciência da alta performance, sabem que uma fórmula base, a melhor forma de alta performance é o que eles chamam de prática deliberada. A prática deliberada é aquele treino que é planejado, com feedback, espaçado, rigoroso, intenso. Isso é o que eles chamam de prática deliberada e alguns autores falam que tem que ter também o descanso deliberado. Você tem que dar mais horas de descanso deliberado do que de prática deliberada, até porque o treino intenso tem um limite do corpo humano e o limite, alguns dizem, é quatro horas. Essa é a capacidade máxima que o seu cérebro, o seu corpo tem de exercer um alto esforço. Por isso, você precisa de um descanso. Vários métodos conhecidos, como o método Pomodoro, usam essa fórmula. O método Pomodoro, ele sugere que você deve ter períodos de alta intensidade com algum período de descanso. A fórmula tradicional Pomodoro é, sei lá, 25, 35 minutos para cada 10 ou 5 minutos de descanso. Ou seja, alta intensidade durante o período e descanso no outro período. É assim mesmo, é assim que funciona. Eu uso a fórmula Pomodoro, só que sem cronômetros. Recomendo que você use cronômetros se você não tiver prática. Se você não tiver prática, o que eu recomendo? Você baixa um aplicativo sobre Pomodoro, comece a se autoconhecer, comece a ver as suas capacidades de concentração. Tente encontrar ali qual é o seu intervalo melhor, qual é o seu intervalo ideal. Para alguns, é 25, 5. Para outros, é 37. Para outros, é 35. A média global, mundial, dos mais eficientes do mundo, que eu já escrevi até um post sobre isso, é 52,17. Ou seja, 52 minutos de alta intensidade para 17 minutos de descanso. Só que é uma fórmula média. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Para alguns, é uma hora de alta intensidade, 20 minutos de descanso. Para outros, é 40 minutos de alta intensidade e 10 minutos de descanso. Ou seja, varia. Na média, dá uma proporção de 52 minutos de alta intensidade para 17 minutos de descanso. eu, particularmente, não uso cronômetro. Eu não uso cronômetro porque eu já adquiri ao longo do tempo, sei lá, 20, 30 anos de autoaprendizagem, eu já conheço a minha mente. Então, eu sei quando o estudo não está gerando eficiência, não está sendo eficiente. Eu paro. Eu vou tomar um café, vou caminhar, beber água. Essa é a ideia do descanso deliberado. E aí, eu paro pelo período em que eu achar que o meu cérebro já está pronto para voltar para outra rodada. Então, geralmente, o que é que eu faço? Quando eu estou escrevendo, por exemplo, um livro que exige esforço cognitivo por longo tempo, começo a escrever. Enquanto eu estou em estágio de flow, que é o estado de alta concentração e imersão, eu não paro. Eu não paro. Às vezes, dura uma hora, às vezes, dura 30 minutos, às vezes, dura uma hora e meia, às vezes, dura 10 minutos. Varia de momento para momento. Mas, quando eu estou em estado de flow, eu deixo fluir. Eu deixo que a minha mente me guie. Quando eu começo a perceber que eu estou ficando cansado e isso é natural, depois de 50, 30 minutos, 40 minutos é natural, eu já paro, vou tomar café, vou beber água. Então, acaba sendo produtivo. Se você não tiver esse autoconhecimento, comece a se autoconhecer usando fórmulas mais cronometradas, mais rigorosas. E depois, se for o caso, abandone. E o mais importante, se você conseguir entrar em estado de flow, não se paute por cronômetro. Continue, prossiga. Também, não fique ansioso se você não conseguir entrar em estado de flow. Estado de flow é muito específico, muito singular, depende de um tipo de preparação mental, de engajamento, de conexão, que leva tempo, que poucas pessoas conseguem. E, às vezes, só conseguem depois de muitos e muitos anos de treino. Inclusive, o flow não é necessário, não é essencial para alta performance, mas ajuda, facilita bastante. O sono. Eu vou depois fazer uma live específica sobre o sono e os sonhos, porque esse é um ponto muito importante, é um dos que eu mais gosto de estudar e de saber se é possível aprender dormindo. Desde a minha adolescência, que eu tento desenvolver fórmulas de aprendizagem, em vários momentos eu dormia, ouvindo aulas, ouvindo textos que eu próprio gravava e já adianto. Muito pouco, funciona barcamente, não é tão eficiente isso, porque, geralmente, durante o sono, o seu input está bloqueado. Você não tem abertura, as áreas do cérebro que ajudam a você absorver informação estão bloqueadas. com exceção de dois sentidos, o olfato e um pouquinho a audição, mas sem ser para coisas complexas. Mas uma coisa, isso não significa que você não pode aprender dormindo, na verdade, a aprendizagem ocorre enquanto você está dormindo. Assim como você se desenvolve muscularmente enquanto está descansando, a sua mente processa informações enquanto está dormindo. O cérebro não para, o cérebro é uma fábrica 24 horas. O que ele faz é mudar o setor. Durante o dia, você está armazenando informação. Durante o dia, o input está aberto. Você está acumulando dados no seu depósito de informação. Durante a noite, os setores do cérebro responsáveis à filtragem vão selecionar o que é relevante e o que não é relevante. O que é irrelevante vai para o lixo e o cérebro realmente limpa essa informação, apaga. O que é relevante eles vão colocar em outra área e vão trabalhar essa informação durante a noite, durante o sono. Na fase final, inclusive, eles vão pegar essa informação e misturar com outras informações que você já tem. Por isso que vai gerar sonhos loucos, sonhos malucos que você eventualmente possa vir a ter. Vou falar sobre uma experiência muito interessante sobre reativação da memória direcionada. cientista alemão, neurocientista alemão, dois minutos para acabar. O cientista alemão fez o seguinte experimento. Ele pegou uma pessoa e pediu para ela memorizar um jogo de memória daqueles tradicionais em uma situação normal. Pouco tempo depois, a pessoa teve que aprender o mesmo jogo com outras peças, com outras ordens, em uma situação em que ela sentia um cheiro de carro novo. Ela sentia uma essência de carro novo colocada artificialmente nas suas narinas. Logo em seguida, a pessoa dormia. Durante o sono, o neurocientista colocou a mesma essência de carro novo para que ela sentisse o cheiro durante o sonho. Ao mesmo tempo, eles mediam a ativação do cérebro e, de fato, o hipocampo estava funcionando. O hipocampo, para quem não sabe, é a área do cérebro tradicionalmente associada à memória. Portanto, alguma coisa estava acontecendo com a memória. Quando se acordou, ele teve que fazer o mesmo jogo com os dois cenários e acertou muito mais resultados no cenário em que houve a reativação da memória direcionada por meio do cheiro. Conclusão, a pessoa aprende mais quando o cérebro consegue pensar durante o sonho naquele assunto. Outra experiência. A pessoa teve que aprender um labirinto durante o dia. Aí dormiu. Durante a noite, algumas pessoas sonharam com o labirinto. os que sonharam com o labirinto disseram que sonhei com o labirinto tiveram uma performance dez vezes maior do que as pessoas que não sonharam com o labirinto. Ou seja, durante a noite, alguma coisa acontece com o cérebro. O cérebro está desenvolvendo. Ninguém sabe ainda o que é, mas o cérebro está aprendendo. Então, na experiência, as pessoas que reportaram terem sonhado durante o sono tiveram uma performance, um desempenho, dez vezes maior do que aqueles que não sonharam com o labirinto. E aí, hoje está completamente demonstrado que o sonho funciona como uma espécie de ambiente virtual de simulação. Durante o sonho, você simula o ambiente de aprendizagem que você está tendo e o cérebro ele faz simulações completamente inusitadas. Ele acelera o processo, ele faz para frente e para trás. Algumas experiências com ratos demonstram isso. Um rato que é colocado no labirinto, de noite, quando ele está sonhando, ele sonha com o labirinto e ele sonha com o labirinto de modo inusitado. Ele sonha de trás para frente, de frente para trás, em câmara lenta, em velocidade rápida. Ou seja, o sonho é um ambiente muito eficiente de aprendizagem porque é um ambiente de simulação que não segue as leis da física. E aí a conclusão é, se você quer aprender alguma coisa, sonhe com essa coisa. Músicos fazem isso com frequência. Várias músicas foram criadas durante o sonho. A música Yesterday, se vocês pesquisarem, o McCartney acordou com a música na cabeça e começou a tocar. A música I Can Get No Satisfaction, do Rolling Stones, foi a mesma coisa. Você não ganha o Cate Richard, ele geralmente dormia com o gravador ao lado e quando ele acordou de manhã o gravador estava usado. E ele, já bem, não usei o gravador e quando ele colocou a música tinha um riff de I Can Get No Satisfaction que ele fez durante a noite. E ele não se recordava disso. Então, o sonho ele é uma poderosa fórmula de processamento de ideias, de informação porque não segue nenhuma lógica e, portanto, gera produtos totalmente inusitados que você não está esperando. Se você pesquisar também sobre o Michael Phelps, o maior medalhista olímpico da história e se perguntarem para ele qual é o segredo de sucesso dele, ele dizia eu durmo muito. Ele quase toda noite antes de dormir, ele mentalizava a prova que ele ia fazer, ele mentalizava a prova perfeita e ele diz com frequência eu sonhava com a prova, com frequência eu estava tão conectado com aquela atividade, com a natação, que de noite eu ficava sonhando nadando e, portanto, no dia seguinte era como se ele tivesse treinado na mente dele muito mais tempo e mais vezes do que qualquer outro atleta e aí, portanto, ele era imbatível na água. E ele, inclusive, ele disse que dormia 10 horas por dia normalmente e ainda tirava uma soneca de uma, duas horas durante a tarde. Então, a vida dele era treinar e dormir, basicamente. E comer, obviamente. Então, sonhar é uma das principais dicas que eu dou em termos de aprendizagem. Você vai ter uma aprendizagem muito mais eficiente se você conseguir sonhar com material de aprendizagem. Como é que você faz isso? Tem algumas dicas práticas. Uma das dicas práticas que se pode dar é geralmente aquilo que você faz por último, você sonha com aquilo. Tem algumas regrinhas para que você sonhe. O que é que induz o cérebro a sonhar? Se você pensar algo durante a noite, logo antes de dormir, a tendência é que você pense naquilo. Isso significa dizer que o ideal é que você tente estabelecer uma regra de recapitulação de informações importantes antes de dormir. as três, quatro, cinco informações mais importantes que você aprendeu durante o dia, tente recapitular de noite, logo antes de dormir e na manhã seguinte tente se recordar. Essa é uma fórmula muito básica. Há alguns autores que recomendam até um caderninho de sonhos que você escreva aquilo que você quer sonhar. E aí, essa conexão aumenta e, portanto, você acaba tendo esse sonho com muito mais facilidade. O que você recebe, por último, há mais chances de você sonhar com isso. Impacto emocional. Aquilo que tem impacto emocional também causa sonho. Por isso que as pessoas geralmente têm pesadelos quando assistem filmes de terror. Portanto, o ideal é que você tente fazer uma conexão emocional com o material de aprendizagem. É óbvio que às vezes é difícil, às vezes o tema não ajuda, mas, na medida do possível, tente estudar sobre uma vertente mais emocional, principalmente durante a noite, porque isso vai lhe gerar a possibilidade de sonhar com aquele tema e, na manhã seguinte, se você fizer um brainstorm de assuntos, de recapitulação do que você aprendeu, você vai perceber que muita coisa foi processada no seu cérebro sem você nem perceber. E outro ponto, que é um ponto que pouca gente é uma dica que eu vou dar, que eu não queria dar essa dica porque vai parecer que eu sou bitolado demais, mas o objetivo não é esse. O objetivo é perceber que se você tiver um objetivo de alta performance, se você tiver focado na aprendizagem, no meu caso, por exemplo, se eu tiver focado numa pesquisa de um livro ou de um artigo, eu tenho que sonhar com esse tema. Eu tenho que forçar, tenho que incentivar meu cérebro, tentar induzir meu cérebro a sonhar com esse tema. Como é que eu faço isso? Evitando ter desgaste emocional, impacto emocional paralelo com outros assuntos antes de dormir. Por exemplo, assistir um filme de alto impacto emocional logo antes de dormir. Ao fazer isso, você está sinalizando para o cérebro uma outra direção. O cérebro, ele vai sonhar mais com aquilo que teve impacto emocional do que com aquilo que você estava aprendendo. Então, o ideal é que se você quiser assistir um filme, você faça isso muito antes de dormir e não logo antes de dormir. Se você quiser sonhar com algo antes de dormir, não contamine seu cérebro com informações que possam concorrer paralelamente. Quer assistir um filme, quer assistir um seriado, faça isso num período que não atrapalhe o seu sonho se o seu objetivo for ter esse hiperdesenvolvimento rápido sobre aquele assunto. Eu vou fazer uma live depois só sobre sonhos, porque sono, sono e sonhos, porque isso é uma das partes mais importantes e mais negligenciadas. As pessoas não percebem que a aprendizagem ocorre enquanto você está dormindo, não porque você está recebendo informação, mas porque o seu cérebro está processando informação. Boa parte do output ocorre nos momentos de descanso. Essa é uma fórmula básica. E aí eu deixo isso para terminar, uma última frase, que é uma frase do Bansky, eu gosto muito, vocês devem perceber que eu uso muito os quadros dele, as telas dele, os grafites dele aqui. Se você ficar cansado, aprenda a descansar, não a desistir. Então, era essa a recomendação que eu dou. Vou agora para as perguntas, aproveitando aqui ver se quem quiser fazer perguntas estamos à disposição. cronotipo é genético, cada um tem o seu, varia de pessoa para pessoa. Isso significa dizer que nós temos momentos de picos cognitivos que variam ao longo do dia. Às vezes, no meu caso, é pela manhã, nesse momento de seis, sete, oito, até onze horas, eu estou em alto pico cognitivo, mas para algumas pessoas é de madrugada. Então, varia de pessoa para pessoa essa onda que tem surgido aí de acordar de madrugada, valorize suas manhãs, amanhã é a parte mais importante do dia, é para a maioria da população. Oitenta, noventa por cento da população realmente se encaixa bem no período da manhã. Mas você vai ter uma boa parte das pessoas que são noturnas e que se encaixam melhor de noite ou de madrugada. E para elas, o pico cognitivo é de noite ou de madrugada. São os melhores momentos de aprendizagem. Então, acordar de manhã não necessariamente, amanhã não necessariamente é a melhor hora de aprendizagem. Vai ser para a maioria da população, mas não é para todo mundo. O Steven Pinker, ele tem um livro sobre guia de estilo que eu recomendo bastante que você leia. Ele é voltado para a língua inglesa, ele tem português, mas é voltado muito para a língua inglesa, mas a lógica, porque ele usa a neurociência, a ciência do cérebro, como o cérebro funciona para mostrar como escrever. Vou dar só uma demonstração. O nosso cérebro, ele processa informações no sentido sujeito, verbo, predicado. Ou seja, alguém fez alguma coisa em algum lugar, em algum momento. Essa é a forma como o nosso cérebro tradicionalmente visualiza a informação. Então, quando você vai escrever, você tem que fazer com que, usar isso para que a escrita se torne mais clara. Quando você altera, inverte a ordem, usa a passiva, atrapalha o nosso cérebro. Ou então, você pode até mudar. Por exemplo, se eu digo, o cachorro mordeu a criança. Como é que o seu cérebro visualiza essa informação? Um cachorro se caminhando e mordendo a criança. Você coloca a cena na perspectiva do cachorro. Se eu coloco, a criança foi mordida pelo cachorro, a primeira imagem que vem à sua mente é de uma criança e depois um cachorro chegando e mordendo ela. A perspectiva é da criança. Então, o sujeito direciona é a linha de ação do seu cérebro e, portanto, você tendo um controle sobre isso, você pode melhorar seu estilo, enfim. Orientação especial para a prova de sentença prática. Faça muita sentença, procure estágios em que lhe proporcione sentenças, fazer sentenças e decisões. Sentença você aprende fazendo. pré-teste para ser feito com a edição anterior da prova, eu não recomendo. Eu não recomendo que você faça pré-teste com questões aleatórias. Pré-teste, a função dele é facilitar o processo, direcionar a atenção, focar a atenção em determinados pontos que sejam importantes. Então, a melhor forma é você descobrir quais são as questões essenciais. São duas coisas diferentes, as questões mais cobradas e as questões fundamentais. Questão fundamental é o que é importante para a aprendizagem. Questões essenciais é questões mais cobradas é a estratégia. É estudo específico direcionado à estratégia. Ou seja, deixa eu explicar melhor esse ponto. Se eu quero aprender direito constitucional, aprender mesmo direito constitucional, eu tenho que me preocupar com os fundamentos da matéria. Então, eu vou ter que estudar aquelas matérias que são mais importantes. Direitos fundamentais, controle de constitucionalidade, princípios constitucionais. Isso é o fundamento do direito constitucional. Eu aprendo direito constitucional estudando isso. Não necessariamente isso é o mais cobrado em provas de concurso. Pode ser que caia, por exemplo, divisão de competência. É o mais cobrado em concurso público em matéria constitucional. Se eu estudar apenas divisão de competência porque é mais cobrado, talvez eu consiga tirar uma boa nota na prova, mas eu não vou estar aprendendo direito constitucional. e aí são duas coisas diferentes. O ideal é que você domine os fundamentos, que aí você tem uma possibilidade de uso muito maior dessa informação e, em alguns tópicos, descubra qual é o 80% mais relevante e foque em termos estratégicos na aprendizagem, na memorização daqueles pontos mais repetitivos. são duas funções diferentes, duas formas de aprender diferentes. Por exemplo, no fundamento, você tem que, é mais lento, é mais demorado para você aprender fundamento. Estratégia, repetição, simulação, é não só resolver questões. A live ficará salva. O livro, eu falei pouco do livro, o livro está aqui o esboço dele, o Super Aprendizagem, já está sendo trabalhado pela editora, a Companhia das Letras. Na verdade, a editora objetiva é minha editora do coração. Quando eu resolvi escrever esse livro, eu estava pensando no formato da objetiva. Os melhores livros em português de não ficção são deles, o Kahneman, o Taylor, vários prêmios nobres publicam pela objetiva e, quando eu escrevi, eu quero que eles publiquem. Consegui, foi a minha primeira editora, a primeira que eu mandei o livro e a primeira que deu resposta positiva, relativamente rápido e eles devem publicar em breve. A previsão era no próximo semestre, mas agora, por conta da quarentena, é mais complicado. Frequência indicada para os simulados FUSE ou HIPER? Eu sugiro que você, é difícil dizer isso, porque vai depender da periodização que você estiver fazendo. Por exemplo, o treino base, a parte mais lenta de aprendizagem, de manutenção, de adaptação, ela pode durar de três a seis meses e aí, portanto, vai depender muito do projeto que você tem, se é um projeto de médio ou de longo prazo. O que eu recomendo é que talvez faça talvez uma ou duas vezes por semana cada uma dessas simulações. A HIPER, ela é muito rápida, por exemplo, você pode fazer em meia hora. Em meia hora, você faz, sei lá, resolver dez questões, talvez menos de meia hora. Em dez, quinze minutos, você pode fazer isso. Então, o ideal é, inclusive, que você esteja preparado para fazer várias delas quando der na telha, se programando, fazendo um programa, um sistema que funcione. Mas eu não tenho como dizer qual é o tipo de periodicidade. Eu recomendaria que você procure fazer o máximo possível. Mas uma coisa, um ponto importante, por que simulação é importante, mas por que ela deve ser restrita a um treino específico que não deve durar o ano todo? Porque é chato para caramba, é cansativo, é desmotivante. Então, tem uma fórmula, que é uma fórmula do Endurance também, que é a fórmula 80-20. Se você quiser ter um sistema de longa duração que lhe proporcione correr uma ultramaratona, uma prova de Ironman, 80% do seu treino tem que ser de baixa intensidade. 80% do seu treino, do seu tempo, tem que ser dedicado a atividades mais prazerosas, mais leves, que deem satisfação. Aquelas treinos de tiros, treinos HIIT, que chamam de alta intensidade, que é, para quem faz exercícios físicos sabe do que eu estou falando, elas devem ser de 30% a 20% do tempo de dedicação. Na parte de treino específico, aumenta o volume desses treinos mais intensos, mas, de um modo geral, durante o ano, o ideal é que você tenha períodos mais leves de aprendizagem, porque aquele período de alta intensidade, ele gera overtraining, gera estafa mental, gera desmotivação, e o objetivo não é esse, o objetivo é que você sustente o seu treino durante um longo prazo. as quatro horas mágicas, colocaram aqui, as quatro horas mágicas, eu não falei, eu vou deixar pra falar também, quando falar mais precisamente de gestão do tempo, mas as quatro horas mágicas, é uma, se você fizer uma análise de, da rotina diária, de todos os gênios da humanidade, músicos, cientistas, esportistas, enfim, de todas as pessoas que se destacaram, existem livros, existem, eu posso colocar depois uma tabelinha que mostrei isso, e analisar qual é o tempo que eles dedicam a trabalhos intensos, quase todos têm um limite de quatro horas intensas por dia. Einstein, Darwin, Dickens, vários gênios em várias áreas têm um padrão inconsciente ou consciente de trabalhar intensamente quatro horas por dia. Alguns dizem que esse limite de quatro horas de alta intensidade é inclusive um limite humano universal, que vem desde a época dos nossos antepassados, onde pra caçar, que é uma atividade de alta intensidade, só se aguentaria, só se suportaria caçar por quatro horas no máximo, esse seria o tempo máximo cognitivo que um ser humano poderia pensar. só que essa ideia de ser universal ou ser absoluto ou ser válido pra todo mundo ela é meio questionável, porque existem alguns enxadristas que conseguem manter alta capacidade de concentração por seis, sete horas diárias, embora não todos os dias, apenas nos treinos mais longos, mais intensos. Então, quatro horas mágicas é uma hora que eu recomendo. se você... E aí, ele faz mais sentido quando você conhece o conceito de deep work, trabalho profundo, e shallow work, trabalho mais leve, trabalho superficial. Deep work é no máximo quatro horas por dia, essa é a minha recomendação. E eu já digo logo, se você alcançar quatro horas diárias de deep work, você vai chegar no nível dos grandes gênios da humanidade. Dá pra fazer doutorado e continuar com a rotina de trabalho de seis horas diárias tirando férias. O doutorado, eu consegui fazer, só consegui a liberação durante o período das aulas e durante a escrita, pra eu conseguir concluir a minha tese, eu precisei tirar férias e realmente é complicado. O doutorado exige uma carga de dedicação e no caso de Coimbra foi mais pesado ainda porque é um doutorado de longo prazo, você não consegue concluir o doutorado com menos de cinco anos. Raríssimas pessoas terminam com menos de cinco anos. Eu terminei com seis anos. E o nível de existência é de mais de 70%. Revisar é deep work. Revisar é deep work. Revisar é output. Não existe revisão de input. Isso aqui é um erro básico que as pessoas acham que, ah, revisar eu vou reler, eu vou reassistir a aula. Revisar é você resolver a questão da aula e escrever sobre aquele tema. Eventualmente, você pode consultar anotações pra ajudar a você preparar a aula e rever e fazer a revisão dando a aula. Mas, revisar é output. Geralmente, output é trabalho intenso. Então, o ideal é que você tenha trabalho intenso de revisão e de input e de output durante quatro horas e durante o tempo restante organização da agenda é o shallow work. Seleção de material, eventualmente assistir podcast, assistir ouvi o áudio-livro, assistir documentários, entretenimento intelectual, é o que eu recomendo. A minha fórmula de aprendizagem é essa, quatro horas intensas durante o dia e no tempo restante uma procrastinação produtiva, digamos assim. Não é bem procrastinação, na verdade, é uma maximização do tempo ocioso em termos cognitivos. Como gerenciar a quantidade de informações sobre o concurso com o que realmente importa? Vamos lá. eu repito, essa é uma frase que é difícil de eu convencer, mas eu repito e digo, aprovação em concurso não é acúmulo de conhecimento. Aprovação em concurso é acúmulo de conhecimento relevante e treino de habilidades para você saber usar esse conhecimento, associar ideias e desenvolver novos produtos a partir daquilo que você já sabe. O que é que você sabe que é relevante? São duas coisas que são relevantes. Fundamento de cada matéria, das matérias mais importantes. Você tem que saber os fundamentos de todas as matérias. É isso que vai lhe permitir dominar aquela matéria e descobrir respostas sem precisar saber o conhecimento, ter lido sobre aquilo e aquilo que é mais cobrado. Então, aí é um estudo estratégico, digamos assim. Então, basicamente, o que é relevante para o concurso público? Estudar os fundamentos e estudar o que é mais cobrado. São os dois pontos que eu reputo mais relevantes. Eu posso revisar só fazendo questões? Não consigo fazer resumos porque acho que não rende e perco muito tempo. Professor, como lidar com a Decora? Resolver questões é uma boa forma de revisão. E é bom porque você está treinando também habilidades, outras que não apenas medir o conhecimento, revisar o conhecimento que você já aprendeu. Resolver questões tem outras funções além disso. Mas, é possível só fazer isso? Eu recomendaria, se você acha que resumo perde tempo e, de fato, perde resumir é um momento de... é uma leitura ativa. Então, não é propriamente um output autêntico. Porque você está ali consultando e reproduzindo, consultando e reproduzindo. O ideal não é fazer o resumo. O ideal é fazer uma espécie de mapa mental e logo em seguida dar uma aula sobre aquele tema. Então, a revisão que eu acho mais eficiente é você selecionar e dizer, eu vou dar uma aula sobre esse assunto. Faça um ensaio, dê uma aula sobre aquele assunto, vai sair uma porcaria, vai sair muito ruim, porque... Imagine uma coisa que você estudou uma semana antes. Você estudou controle de condicionalidade uma semana antes. Hoje, você quer dar uma aula sobre controle de condicionalidade. Você não vai lembrar de 40% das informações. Mas, se você tiver feito uma leitura ativa, fazendo mapa mental já naquele momento, você vai tentar fazer uma aula, vai tentar lembrar o que sabe, vai consultar o mapa mental que você fez, vai perceber que vai ter muitas omissões e uma vez que você fez esse ensaio bem falho, bem errado, você vê o que é que você poderia ter falado e depois sim dar uma aula mais completa. Isso é rápido. Eu acredito que você consiga fazer isso em 20, 30 minutos no máximo, porque é uma aula para você mesmo. Se você estiver em grupo, pode ser para o grupo. Mas o ideal é que revisão seja por outputs. Revisão é usar o conhecimento, é criar mecanismo para que você avise para o cérebro que aquela informação é importante. doutorado é essencial para ser excelente advogado, juiz? Não, não é. Doutorado é essencial se você quiser ser pesquisador, mas se você quiser ser juiz, advogado, são outras habilidades, são outras ideias, o doutorado ele leva para um nível cognitivo que está acima do que a prática exige para você ser excelente. Mapa mental. Mapa mental, eu repito, mapa mental, já quando eu falei sobre leitura de alta performance, eu comentei um pouco sobre o mapa mental. Mapa mental, ele é eficiente se você tiver prática, você desenvolve a habilidade. Eu recomendo muito que se faça mapa mental. Eu não faço sempre, não é todo texto que eu faço mapa mental, mas aqueles textos que eu entendo que são relevantes para a aprendizagem, eu geralmente faço mapa mental, artigos científicos, livros, capítulos de livros, eu costumo fazer mapa mental disso. Qual é a dica que eu dou para mapa mental? Vá desenvolvendo, vá desenvolvendo, aprendendo. E qual é o objetivo do mapa mental, de elaborar o mapa mental? Funcionar como leitura ativa, ou seja, você está fazendo uma leitura que é input e output ao mesmo tempo, funciona como leitura ativa e lá na frente, quando você for precisar revisar ou se você quiser dar uma aula, quiser dar uma palestra sobre aquele tema, você vai ter já um material de apoio para poder desenvolver aquelas ideias, porque o mapa mental estrutura as ideias de modo mais fidedigno. Sonho com a profissão que eu quero ou com o conteúdo que eu estudei no dia? Com o conteúdo que você estudou no dia é mais eficiente. Sonhar com a profissão não adianta muita coisa, não. Alguma orientação, até porque essa questão de sonhar com a profissão, eu tenho uma frase, que é uma frase que eu seguia desde a época que eu estudava para concurso é que não é você que escolhe a sua carreira, é a carreira que ele escolhe, quem está vivendo fase de concurso, o ideal é que faça vários concursos, até como aprendizagem, em algum momento vai passar, em algum, e pode ser que você assuma e passe a gostar daquela atividade mais do que a profissão que você imagina que é a sua paixão. Então, é melhor sonhar com as habilidades e conhecimentos que você precisa adquirir do que propriamente com a profissão que você quer alcançar. O output deve ser logo após o input, pode ser conjunto. O output, input são expressões meramente didáticas, muitas vezes ocorrem ao mesmo tempo. Então, a lógica diz que o ideal é que você adquira o conhecimento e depois processe a informação, mas o pré-teste usa a lógica contrária, você tenta processar a informação com base no quilo que você já sabe e depois vai atrás da informação relevante. Então, o output pode ser antes, mas é óbvio, o formato tradicional é input, output, input, output. Mapas mentais, vai depender da função do mapa mental. Precisam ser feitos à mão ou pode ser para o notebook mesmo? Vai depender da função que você queira. Se a sua função for apenas estruturar ideias, pode ser feita à mão. Eu costumo fazer à mão quando eu falo já sobre o método Cornell. Então, o método à mão é válido para você estruturar a ideia, é mais imediato, é mais rápido de fazer, não é mais rápido, mas é mais prático. Você consegue até visualizar melhor depois para uma consulta, mas se o seu objetivo for fazer tipo um fichamento do livro, um negócio mais completo, mais trabalhado, o digital é melhor. também já falei isso na live sobre leitura, a anotação à mão é mais eficiente do que a anotação digital. Então, em tese, o mapa mental à mão seria mais eficiente, só que a função do mapa mental não é consolidar a ideia, é você construir, reconstruir aquele conhecimento de modo estruturado. Então, é uma outra função. se o seu objetivo com o mapa mental for apenas relembrar, então, talvez o mapa mão seja mais eficiente. Mas, eu faço tanto o mapa mão quanto o mapa digital igualmente. Método Cornell, o método Cornell eu já usei, não me adaptei, eu acho que ele é menos valioso do que o... Ele é uma espécie de... Ele é melhor do que o resumo ou puro e simples, mas menos eficiente do que o organograma. O pensamento por organograma ou por mapa mental, ele é mais eficiente. Como impressionar o examinador na escrita, eu já adiantei um pouco, capriche nos dois primeiros parágrafos. Os dois primeiros parágrafos é o mais importante de tudo. Existe uma expressão em psicologia que se chama priming, que é o sugestionamento. Se você consegue com dois parágrafos gerar aquele impacto, toda a mente do avaliador ele vai estar direcionada a corrigir bem, a enxergar as qualidades do texto do que virá a seguir. Então, a introdução, o comecinho tem que ser muito caprichado. Pode ser que não seja o suficiente, mas vai ajudar bastante. Resumo é bom, porque o quanto mais resumido melhor... entre o resumo e o organograma, eu acho melhor o organograma, porque ele exige... Por incrível que pareça, o organograma exige o maior esforço mental, porque o resumo às vezes ele aciona o seu lado mais preguiçoso, que é simplesmente copiar e colar, jogar para o papel aquilo que você acabou de ler. O organograma lhe obriga a ir além do que você leu, porque ele obriga a sintetizar, a resumir e a reconstruir aquilo ali em termos de tópicos, de hierarquias, de importâncias, de palavras-chaves e assim por diante. Como lidar com questões de decoreba é simulações. Simulações é a melhor forma de você lidar com questões de decorebas. A questão de assistir aulas online. Eu confesso que aulas presenciais só são úteis quando são ativas, quando testam habilidades. as aulas online elas são interessantes até porque você pode acelerar, pode colocar velocidade 2, mas a recomendação que eu dou é a mesma recomendação que eu dou quando eu estou com audiolivro ou com palestra. De 5 em 5 minutos pare e faça o output. Não adianta passar 30, 40, 50 minutos recebendo informação, recebendo input. O seu cérebro não vai conseguir processar tudo aquilo. Então, de tempos em tempos, no meu caso, pelo que eu já me conheço, é no máximo 5 minutos se for em metro acelerado. Se você tiver velocidade 1,5 ou 2, os 5 minutos já é tanta informação que eu tenho que parar e jogar no papel, fazer o output daquilo que eu aprendi ou pegar uma audionota e regravar. Então, é muito comum, eu estou assistindo aqui um audiolivro, ouvindo um audiolivro, assistindo uma palestra, muita informação, muita informação, pausa, pego o meu celular, Evernote, e dou uma mini aula sobre aquilo que eu acabei de ler. Se você fizer sem parar, é inútil, não vai adiantar muita coisa. Alguma técnica para manter motivado e evitar a ansiedade? Falei um pouquinho isso no começo, a motivação é conexão, é você estar engajado em um sistema que lhe permite evoluir. Todo dia você evoluindo um pouco, a motivação vem naturalmente. Mais ou menos quando você está treinando para a corrida. se você não estiver evoluindo, você não se motiva. Então, a motivação ocorre quando você compara o seu tempo com o passado. Então, o monitoramento para você ver seu progresso é muito importante. Tem uma, eu vou falar aqui de uma técnica que eu copiei desse livro aqui, Paradoxo do Tempo, do Zimbardo. é uma técnica que é de autoconhecimento e de motivação do longo prazo em que ele sugere que você constantemente escreva para você mesmo para os seus vários selfies ao longo do tempo. Parece loucura, mas é interessante. Tem um site chamado Future Me, futuro eu, Futuro, future, futuro, me. .org, enfim, acho que é .org, que é um site que permite que você escreva um e-mail para você mesmo para receber no futuro. Eu faço isso com frequência na aprendizagem do inglês. De tempos em tempos eu escrevo para mim uma mensagem em inglês e recebo lá na frente. E uma vez que eu recebo eu posso ver, por exemplo, oito meses depois ou seis meses depois eu recebo aquela mensagem e vejo, poxa, eu era muito ruim no inglês. Aí depois eu escrevo outra para o meu futuro eu e eu vou comparando as técnicas ao longo do tempo. É possível que você faça isso com uma aprendizagem de concurso, por exemplo, você escrevendo sobre algum tema que você aprendeu e você manda para o seu eu do futuro para comparar a qualidade do texto, o seu nível de informação ou eventualmente você comentar sobre o seu estágio atual. Olha, atualmente eu estou conseguindo fazer 70% da prova, tal, tal, tal. eu estou estudando duas horas por dia e lá na frente ele vai comparar. Poxa, hoje eu estou estudando três horas por dia. E aí, portanto, você evoluiu, é um sinal de que você aprendeu. Então, é uma técnica que eu usava muito, que eu uso para a aprendizagem do inglês e que eu recomendo que se use. É uma forma de autoconhecimento bem bacana, parece loucura com a terapia, mas é interessante. Repito, o meu estudo era mais caótico, eu não tinha uma técnica muito precisa, mas eu fazia muita sentença porque eu estagiava num gabinete de juiz, portanto, 70% do meu dia era fazendo sentenças, muito output, muita gravação, naquela época eu já gravava, já fazia gravações. Então, esse tipo de, isso há 20 anos atrás. Vamos lá, Palácio da Memória. Muito interessante, questão do Palácio da Memória. Palácio da Memória, para quem conhece memorização, ciência da memorização, vai saber que é o método mais eficiente de memorização. É o método que os campeões de memorização usam para vencer campeonatos, para decorar não sei quantos números, pis, enfim, consegue decorar a ordem de 20 baralhos em uma hora, enfim, tem toda uma técnicazinha lá que se chama Palácio da Memória, em que basicamente a pessoa vai se reconstruindo a informação como se estivesse em um ambiente, na sua casa, num ambiente familiar, e ele vai tentando encaixar essa informação num formato de história que vai se passando dentro da sua casa. Então, por exemplo, se eu tenho que decorar a palavra elefante, dinheiro, ventilador e microfone, então eu chego na minha cozinha e vejo um elefante dançando em cima do fogão, mentalmente, isso na memória, aí eu caminho pela sala e vejo um monte de dinheiro voando, caminho pelo corredor e vejo um ventilador jogando, enfim, fazendo alguma coisa, chego no banheiro, vejo uma pessoa com microfone que manda o banho. Então, isso é o palácio da memória e é muito eficiente se você tiver, se você dominar essa técnica. Só que ele não funciona para aprendizagem de... Vamos lá, ele funciona para aprendizagem, mas eu não recomendo que se use para aprendizagem para concurso, para direito, para medicina, para matemática, para xadrez. Por quê? Porque quando você já tem um campo que tem os seus fundamentos, ele tem o seu próprio palácio de memória que são aqueles fundamentos. Então, o que você tem que dominar, quando estiver estudando, por exemplo, direito condicional, são os fundamentos da disciplina. O palácio da memória dentro do... vai ser aqueles... serão aqueles fundamentos. Você não vai usar a estratégia do palácio da memória, você vai aprender aquele alicerce, aquele fundamento e aquele fundamento vai lhe dar habilidades para aprender coisas novas. Você vai estruturar o pensamento. Xadrez, os enxadristas, eles aprendem chunks, que são padrões, dentro do jogo de xadrez. Se você colocar o enxadrista para decorar 20 peças de tabuleiro que estejam organizadas dentro... simulando um jogo, ele vai conseguir decorar rapidamente, porque ele vai pensar em padrões. Ele vai reconstruir aquilo ali por meio de chunks, padrões, que vão estar já... são fundamentos que já estão alicerçados na sua mente. Só que se você embaralhar essas peças e colocar em uma ordem que não faça sentido, o jogador de xadrez não vai conseguir decorar. Uma pessoa com palácio da memória vai. Só que é óbvio que se o objetivo é vencer um jogo de xadrez, quem vai ganhar um jogo de xadrez é um enxadrista, com seus padrões, com seus chunks que ele construiu na sua memória. Por isso, vou dar outro exemplo. Imagine que você queira decorar, queira aprender a poesia, os Lusíadas. As armas e os barões assinalados, tal, tal. Se você colocar alguém com palácio da memória para aprender isso, para cada refrão, para cada estrofe, ele vai construir uma imagem, uma figura e vai conseguir decorar rapidamente. Ele vai conseguir decorar com muita facilidade os Lusíadas. Só que ele não vai captar a essência da poesia. se você perguntar o que você entende por as armas de barões assinalados, ele diz, não, eu entendo que tem um monte de barão dançando em cima do fogão. Não faz muito sentido. Ou seja, a estrutura para se compreender uma poesia, a forma de fundamento, de conhecimento que tem que ser para aprender uma poesia, é diferente daquele para memorizar. Então, a recomendação que eu dou é que só use palácio da memória para o que é estratégico, para aquilo que é conhecimento de decoraeba ou eventualmente informações que sejam mais cobradas. Mas o que é de fundamento, aprenda o próprio fundamento. Não vá para o palácio da memória porque você não vai conseguir usar bem aquele fundamento se a sua aprendizagem se deu para o palácio da memória. Não sei se eu me fiz entender, mas a ideia é essa. O palácio da memória não serve para aprender fundamentos de áreas que já têm seus próprios fundamentos. Ela serve para aprender informações aleatórias. Meditação. Sim, meditação. Tem estudos realmente que provam que a meditação é importante. Eu não adoto meditação porque a minha meditação, a minha terapia é mais a corrida e exercício físico. Durante a minha corrida eu já fico em processo de auto, quase uma meditação. Faz exercício do assunto do dia ou assuntos diferentes. O ideal em termos de resolver questões é você misturar. é você embaralhar. Eu recomendo inclusive que você no meio das questões de direito que você eventualmente esteja fazendo, jogue até questões de matemática e tente resolver. Se for em face, se for dentro do seu domínio. Porque ele obriga o seu cérebro a pensar de modo diversificado. Resolver questão é treinar habilidade, não é consolidar memória. Então, se você estiver fazendo várias questões diferentes, quanto mais questões diferentes você fizer, mais o seu cérebro vai treinar diferentes tipos de habilidade, inclusive a habilidade de identificar padrões rapidamente. Não se deve fazer revisão como input. Input vai gerar um problema que é muito conhecido em aprendizagem, na ciência da aprendizagem, que é a ilusão de influência. Por exemplo, eu estudei, eu recebi inputs sobre controle de constitucionalidade de hoje. Daqui a uma semana eu vou ler a mesma coisa. É óbvio que na medida em que eu vou lendo, vai me dando aquela sensação de que isso eu já sei, isso eu já sei. E aí o cérebro não vai estar preparado para aprender efetivamente aquilo. O ideal é que na semana seguinte, quando você for revisar, você tenha aquele impacto de tentar dar uma aula sobre aquilo e dizer eu não sei isso. E aí, portanto, você vai se esforçar cognitivamente para tentar aprender. E aí você vai tentar dar uma aula. Como é que você faz isso? Fazendo uma revisão rapidinha daquilo ali que você viu, lendo e preparando a aula. Então, é o input e o output ao mesmo tempo na revisão, no processo de revisão. Quem são melhores? Nós que fizemos concursos há 20 anos, hoje em dia os aprovados são melhores. Eu acho que hoje em dia os aprovados eles são mais estratégicos, comparando os aprovados de 20 anos com os aprovados de hoje. Na nossa época, quando eu fiz há 20 anos atrás, tinha poucos métodos, pouco conteúdo disponível e, portanto, o pessoal de antes era mais raiz no sentido de ter que se virar para aprender e, portanto, acabava desenvolvendo determinadas habilidades que hoje não são desenvolvidas. Hoje, o pessoal foca mais na estratégia de aprovação, deixando de desenvolver determinadas habilidades que são mais importantes. Então, eles são bons naquelas habilidades, o pessoal de hoje é bom naquela habilidade que vai gerar aprovação. Provavelmente, se eu fosse fazer hoje, eu teria que treinar essas habilidades para poder concorrer com esse pessoal, treinar algumas habilidades. Eu digo isso, por exemplo, na prova oral. Na prova oral, eu participei como membro de avaliação, o pessoal era um robozinho, o pessoal fazia tudo dentro de um determinado script, todo mundo igual, todo mundo fazendo os mesmos tipos de palavras. Então, já estão preparados, já estão maceteados para aquilo ali. Você recomenda, então, antes de iniciar, reler, não reler, reler é inútil, não explicar por tópico, por exemplo, eu vou ler um livro, vejo o tópico, tento relembrar, não recomendo reler, releitura só como preparação para tentar explicar. Ou seja, realmente você reler o mapa mental talvez seja interessante, mas reler todo o conteúdo é perca de tempo e vai gerar ilusão de fluência. o ideal é você tentar dar uma aula, fazer um ensaio, não conseguiu, vai ser ruim, vai ser difícil, vai frustrar, vai ser decepcionante, isso é bom para a aprendizagem, essa frustração, porque a melhor coisa da aprendizagem é a sensação de que você não sabe. Quando você está com a sensação de que sabe, é como se você não precisasse fazer mais esforço cognitivo para aprender. Então, a sensação de que você não sabe é boa, positiva. E aí você vai se decepcionar, você não vai conseguir dar uma aula, você não vai se lembrar, vai consultar o material que pode ser o mapa mental ou eventualmente tópicos que você rabiscou no livro e aí vai tentar dar aula de novo. Se for um livro muito importante, um livro muito valioso, por exemplo, do Kahneman, eu li três vezes. Aí sim, a releitura é importante, só que eu faço releituras, a releitura não como forma de relembrar, mas como forma de tentar ver outros tópicos relevantes, inclusive como forma de anotação mais sofisticada. Eu li uma vez como lazer, uma segunda vez eu li mais atentamente e numa terceira vez eu li com isso espaçado no tempo em quase dez anos. Eu li com atenção ultra focada para anotar tudo e ter um sistema eficiente de registro para aquelas ideias, porque eu sabia que era um livro mais importante, é o livro que eu estou me baseando mais. Hoje, a forma como os avaliadores preparam provas, elaboram provas, tem atrapalhado muito o conhecimento, porque eles estão medindo, muitas vezes, informações completamente relevantes, focando naquilo que não importa, quando na verdade eles deveriam focar nos fundamentos e nas habilidades. Esse é o mais importante que um concurso deveria cobrar e aí o que eu tenho percebido é isso. Acaba que o concurso direciona a aprendizagem para determinadas áreas que são totalmente relevantes e isso gera problemas de evolução do conhecimento, sim. Revisão. É melhor revisar na semana seguinte? Na verdade, vai depender muito da importância da informação que você aprendeu. Se você pesquisar sobre revisão, você vai conhecer uma fórmula chamada spaced repetition, repetição espaçada, que eu tenho minhas ressalvas em relação a ela porque ela pressupõe uma periodização de revisão em relação a informações inúteis. Se você pegar a fórmula tradicional da revisão espaçada, você vai ver que no dia seguinte, depois na semana, depois no meio, três meses, tem toda uma formulazinha construída. Na minha ótica, se você fizer um bom output, você não precisa fazer uma revisão tão programada e planejada quanto a da spaced repetition, a não ser em relação a informações irrelevantes, que você não usa tradicionalmente. Então, a recomendação que eu dou é que na semana seguinte você tente fazer uma revisão, que é uma recordação por meio de uma tentativa de dar aula. Se aquela informação for muito importante, você repete algumas vezes ao longo do seu período de aprendizagem. Pode fazer inclusive, vai jogando essas informações importantes numa espécie de balaio e vai fazendo sorteio. Hoje eu vou fazer sobre isso, hoje eu vou falar sobre isso. À medida que você for revisando, vai jogando, vai passando para a próxima. Resolver questões, devemos focar naquelas que caem concurso pretendido em todos, em todos. Na verdade, você pode, obviamente, como selecionar a questão, você pode focar nas questões específicas, mas também misturando com outras questões de outros concursos, de outras bancas. Repito, o embaralhamento de questão é útil, é válido. Vale a pena até colocar questões de matéria que você nunca viu na vida, de temas que nunca vão ser cobrados, porque é uma forma de você treinar a habilidade do seu cérebro de pensar diferente fora da caixa. Num concurso real vai acontecer isso. Num concurso real você vai estar resolvendo questões, vão surgir questões que você nunca viu na vida. e aí você tentar fazer um esforço para resolver aquela questão já lhe permite construir uma habilidade de raciocínio lógico mesmo em matérias que você não domine. Qual o prazo máximo de repetição de uma matéria que você domina cada dois meses, três meses? Repito, Space Repetition é uma fórmula feita para aprendizagem não conectada, aprendizagem desengajada, para aprendizagem em que você não exerce o output com eficiência. Quando você cria um sistema de aprendizagem com mais conexão, com mais engajamento, com mais outputs, você não precisa ter um programa de revisão tão sofisticado e evoluído como esse tem sido desenvolvido. Se você quiser fazer uma aprendizagem sensorial, perceptiva, inconsciente, implícita, aí sim, o Anki, esses aplicativos, que permitem fazer o Space Repetition podem ser úteis. Mas se o seu objetivo é construir uma rede de conexão de conhecimento que vai se construindo e aumentando gradativamente, não é necessário você fazer um programa tão eficiente de Space Repetition, de revisão programada, planejada no tempo. É você ir construindo essa rede e isso vai fazer parte do sistema que você vai aprender gradualmente. Por exemplo, o fato de eu ter aprendido direito civil há quatro meses não me impede de fazer uma simulação em que vai cair direito civil. E eu vou fazer toda semana, então toda semana eu estou revisando direito civil. Então, acaba que a simulação vai ser uma fórmula de revisão. Se eu perceber que eu estou errando muito direito civil é porque meus fundamentos não estão bons. Aí eu tenho que fazer um sistema de revisão de direito civil mais eficiente por meio de aulas, por meio de aulas que eu digo, você mesmo dando aula e por meios de mapas mentais. O livro próprio sobre esse assunto tem uma super aprendizagem que deve sair até o final do ano se Deus quiser. Então, e era isso, espero que tenham gostado e divulguem que essas ideias merecem ser divulgadas, a aprendizagem coletiva é muito mais eficiente e um mundo com mais inteligência é não só um mundo mais feliz, mas sobretudo um mundo mais saudável. Era isso, valeu, muito obrigado pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.